Seja bem-vindo ao Jeca Joia Show número 1. E eu não poderia deixar de começar esse primeiro programa sem a homenagem especial dele, que é pra minha esposa, a Michele Jeca Guell. Eu sou o Jeca Joia, ela é a Jeca Guell, que é a grande companheira que permite que eu tenha chegado até aqui hoje. Uma companheira espetacular, então esse programa inteiro é em agradecimento a ela. E é uma surpresa, ela não sabia, vai saber agora, junto com você. E vamos então, aqui nesse programa, trazer dois pilotos do Hard Enduro de Portugal. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Perguntas e participações para o próximo programa, você pode mandar para o meu e-mail, jecajoia.gmail.com jecajoia.gmail.com E se você é do Brasil, é jecajoia.gmail.com Isso já é uma diferença entre o Brasil e Portugal. Vou agradecer aqui aos meus patrocinadores desse programa, que são a BMS Racing, a Lucioli, Biker Acessórios, R-Flow e Race Pro Parts. Agradecidos. Pra quem não me conhece bem, eu sou o Jeca Joia, isso o pessoal do Brasil já conhece, essa história já começou há mais de 20 anos e ao longo dos próximos programas eu vou contando um pouco disso. Eu sou aquela pessoa que não tinha condição nem de ter uma bicicleta quando criança e fruto do meu primeiro trabalho, eu comprei a minha primeira moto. Mas antes de comprar aquela Honda XR250, eu peguei emprestado uma Agrale 27.5 pretinha do meu amigo Léo e foi incrível. Eu fiz uma trilha absolutamente impossível pra mim, que nunca tinha nem andado de moto e fiz a trilha inteira, a moto ficou inteirinha, lavei a moto, no final caí com a moto no asfalto e quebrei a manete e troquei sem o Léo saber. O Léo ficou sabendo agora também. Pronto, eu andei aquela primeira trilha com roupa emprestada pelo meu irmão, meu irmão mais velho, o Sérgio, e a minha mãe não sabia. Quer dizer, foram muitos segredos naquela primeira trilha. Depois dali, ajudei como voluntário no Trio Clube Minas Gerais, na organização do Enduro e da Independência e diversas outras corridas no Brasil, até que eu comecei a fazer as páginas de internet pra inscrição dos pilotos. E eu tinha, na época, o sistema que todos os organizadores precisavam daquele sistema pra fazer a inscrição nas provas. Aquilo foi muito bom. E abriu as portas pra começar o Jornal Jaca Joia. Esse sim, que me deu o apelido, fruto do meu amigo Ronaldão e do meu amigo Gil Canaã. Então surgiu ali o Jaca Joia, o personagem Jaca Joia. Aliás, a origem do Jaca Joia, não posso deixar de falar, o Arlindo Camargo, esse grande jornalista brasileiro que me deu o nome Jaca Joia. E daí, depois de 10 anos, veio a revista ProMoto, que se tornou a maior revista do motociclismo off-road brasileiro, com 244 páginas a cada edição. Era espetacular aquilo, um super livro enorme. Eu acho que no mundo inteiro, dificilmente haveria outras revistas tão grandes quanto aquela com 244 páginas. Depois de um tempo, o mundo digitalizou e eu vim pra Portugal. Fiz uma temporada de um ano e meio na AJP, que é uma fábrica de motos aqui em Portugal. A única sobrevivente dentre as dezenas que Portugal teve. E já de um tempo pra cá, trabalho com a importação e distribuição de peças que trago do Brasil e de outros países. E a gente vende aqui, distribui aqui em Portugal, na Espanha e em toda a Europa. A ideia de fazer esse podcast aqui em Portugal. Por quê? Portugal você pode não saber, mesmo você sendo português. Mas os portugueses em geral sabem. Mas você que é brasileiro e de outros países, Portugal hoje tem uma importância muito grande no cenário do motociclismo mundial. Portugal há mais de cinco anos. O presidente da Federação Internacional de Motociclismo é português há mais de cinco anos. A empresa que organiza o Campeonato Mundial de Enduro é uma empresa portuguesa e organiza muito bem. E, na minha opinião particular, mas eu acho que muitas pessoas concordam, depois eu vou saber dos pilotos que estão aqui, pra mim o comissário da federação mais competente, assim, tecnicamente de todos, que têm mais habilitações, é o Pedro Mariano, aqui de Portugal. Esse é incrível, ele faz tudo o que ele faz numa corrida. É impressionante. Então, assim, esse podcast tem tudo pra acontecer muito bem aqui em Portugal. E eu tenho certeza que você vai acompanhar, ao longo dos próximos programas, deste também, grandes personagens que você não imaginava conhecer. Meu primeiro convidado desse programa, um dos dois que está aqui, é português. Corre oficialmente por uma equipe francesa, de hard enduro, que se chama Sport Camps. Assim, ele disputa corridas em Portugal, na França e também em outros países. É claro que ele faz trilhas de final de semana. Já me convidou, mas ainda não tive muito tempo pra estar com ele. Ele é famoso pelos vídeos que ele faz com um pneu completamente careca, que a gente diz no Brasil, sem gomo, sem nada, porque ele utiliza a câmera de ar Lucioli, feita no Brasil. E ele... É incrível como ele consegue subir alguns locais com isso daí. E ele tem uma grande paixão pelo motociclismo off-road. Bruno Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao Jeca Joia Show. Boa tarde. Pronto. Do meu outro lado está aqui o Diego Rodrigues. Ele que é português de Vila Polca de Aguiar. É isso? É isso. Vila Polca de Aguiar. E apesar de muito jovem, já subiu várias vezes ao topo do pódio no campeonato de hard enduro. Tem boas experiências a nível internacional. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E a gente até esteve juntos ano passado no Erzeberg Rodeio, mas ele foi em muitas outras etapas. E ele vai contar para nós a sua visão do esporte hoje, sobre as outras corridas que ele foi, o Getson Rodeio e tudo mais. Diego Rodrigues, que está estreando uma equipa nova, a Speed Freak. Seja muito bem-vindo aqui ao Jeca Joia Show. Obrigado e boa tarde. Todo mundo tem uma origem. Eu comentei a minha origem, que eu realmente não tinha condição de andar de motocicleta. E tive que pegar uma moto emprestada. E depois comprei uma moto do meu irmão, que me ajudou a pagar isso em muitas prestações. E você, Bruno? Como é que você começou no motociclismo? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, o meu pai também me ajudou a comprar uma moto, a primeira moto. O que foi um é, por exemplo, 125. Mas naqueles anos que nós começámos, aquilo era tudo em modo passeio, não é? Nunca foi a minha ideia chegar a este ponto do ar de enduro. Aquilo nós começámos a andar entre grupo, de amigos. Íamos à famosa Senhora do Salto, que era onde íamos lanchar todos. Ou seja, as nossas voltas de fim de semana era pegar na moto, ir até essa zona da Senhora do Salto, como era a nossa santo. E vinhamos embora. Depois, claro, com os anos começou a evoluir, né? Até chegar ao ponto de comprar a minha primeira moto de enduro. E depois tive uns anos afastado. Tive à volta de oito anos. Tive até 2016, sem andar de moto. No primeiro ano que comprei a moto, tive que ser operado à coluna. Depois tive outro ano parado. Também vivi muitos anos em Espanha. Tive à volta de 16, 17 anos em Espanha. E, claro, em Espanha, como muita gente sabe, lá não é tão fácil de andar nos montes como podemos andar aqui, né? Porque aqui, às vezes, aqui é o paraíso do ar de enduro ou do enduro, porque aqui podemos andar livres no monte, né? Lá não. Lá, tu se for escasso no monte com a moto, pôs-lhe preso até. E multas excessivas. Então, em 2019, vim para cá, para Portugal. E foi quando comecei também a dedicar-me mais a isto, né? Durante esses anos, ou seja, o meu primeiro... A minha primeira corrida de ar de enduro foi em 2005, que foi a segunda edição do Xizal Lagares, que ainda era... Nessa altura era em Xizal, que foi com o meu amigo Pedro Moreira. Ou seja, hoje em dia somos os dois veteranos. E, pronto, a partir daí, em 2005, eu fiz o meu primeiro Xizal Lagares, depois fiz em 2008 também, que foi sempre em equipa, né? Depois, emigrei, tive muitos anos em Espanha. Fiz algumas corridas em Espanha também. Depois, como eu já disse aqui, fui operado à coluna. Tive que estar um ano parado. Voltei em 2018, que fiz Xizal Lagares outra vez, em 2018, após a operação. Depois, em 2019, voltei para cá, para Portugal, e foi quando comecei a dedicar mais tempo a isto, né? Porque, hoje em dia, para chegar a um nível, né? Tem-se que perder muito tempo, muitas horas a treinar, embora não seja fácil. Em 2022, comecei a fazer o meu primeiro campeonato português. Foi um ano de aprendizagem. Pronto, comecei a competir na classe Expert, em 2022. Em 2023, falhei à primeira corrida do campeonato, do ar de enduro, que foi em Montsaraz. Participei em Xizal Lagares, com o meu companheiro de equipa, o Romain Corti. Fizemos uma boa prestação. Andámos sempre ali nos três primeiros lugares da frente. Entretanto, aí fui à França, competi lá nas corridas deles, no campeonato francês. Esse ano de 2022, 2023, foi um ano de aprendizagem, né? E evolução. Este ano de 2024, eu, como ano passado, fiquei em segundo lugar do campeonato, né? À falta de uma corrida. Andei sempre ali a disputar pelo primeiro lugar. Este ano, vou ser obrigado, quer dizer, entre aspas, né? Vou ser obrigado a subir. É a regra do... Da... Do campeonato. Da competição, sim. Os três primeiros têm que subir. Este ano, vou... Pronto, vou subir para a categoria pró, onde vou dar o meu melhor, né? E tendo apoio, principalmente do Jack, que também, né? Que agradeço desde já, que é uma pessoa que me tem ajudado muito. Este ano, pronto, vou dar o meu melhor, tentar ver até onde conseguimos chegar, que este ano vai ser muito competitivo, a classe pró. Embora... Embora muitos pilotos estivessem... Ou seja, no ano 22, 23, houve pilotos ausentes que este ano voltam. Vai ser um ano competitivo, vai ser um ano bom, vai ser um ano bom. A gente vai voltar a falar desses produtos brasileiros que o Bruno já conhece bem. Vou passar aqui um pouco a bola para o Diego também. O Diego... Então, tá bom, agora quero saber do Diego. Então, como é que foi a sua origem? A minha origem veio da aldeia, perto de Vila Pouca, da Guiar, onde havia pessoas mais velhas que eu começarem a andar de moto, virem ao café e divertirem-se no máximo com motos. E o barulho das motos sempre me fascinou. Depois, em 2019, comprei a minha primeira moto, uma KTM 2019, uma 610, onde comecei a exufruir de alguma parte do ar de enduro que já havia, que era mais enduro tradicional do que ar de enduro. Mas começou basicamente a partir daí. E... Depois, em 2020, desanimei das motas, que fiz a minha primeira corrida em Valongo, que a moto variou e fiquei preso lá numa... no Ribeiro, numa prova do Paulo que organizou, em que... me deixou bastante frustrado. Então, desanimei das motas e decidi parar um bocado. Não, mas conta então pra gente, que isso aí no Brasil a gente chama de perrengue. É. Como é que foi esse perrengue? Que agora eu fiquei curioso. O que é que aconteceu pra moto ficar ali que você desanimou? Não, porque na altura a moto estava a isolar as velas. Não sei porquê. E entrei num ribeiro de água e devo ter afogado a moto, que era aquela fase de aprendizagem que toda a gente acontece. E não funcionava, a moto não funcionava e era com kicks, pedaços de kicks. Sim. E não dava partida nunca. Não, não arrancava. E então, desanimei das motas e pronto. Fiquei triste porque eu estava bem preparado até para a corrida. Tipo, fiquei contente no prólogo que fiquei em décimo quinto. Fiquei super feliz porque era a primeira corrida que fazia e depois, na corrida principal, a moto deixou-me na mão. Então, olha, eu vou pedir para você que está assistindo, aliás, vou até tocar nesse assunto, esse programa é transmitido em várias plataformas, ele é transmitido tanto no YouTube quanto no Spotify e também no Instagram, as pessoas podem assistir. e para você que está assistindo em uma dessas plataformas, especialmente o YouTube e Instagram, escreve aí qual foi o seu perrengue que a gente vai, com o tempo, ver se o seu perrengue foi igual, pior ou melhor do que o do Diego. E quantas horas você demorou no seu perrengue? Eu vou deixar esse exercício para o Bruno também. O perrengue que eu fiquei mais horas deve ter sido ali em torno de uma hora, uma hora e meia, que eu não conseguia me sair dali. E isso, quanto tempo você ficou ali? Acabei a corrida ali. Acabei a corrida ali. Estava há 20 minutos de corrida e acabou ali. E como que você foi embora? Foi embora? Foi o Paulo que me veio buscar na carrinha. Foi o organizador que foi lá te buscar? Sim. Está bem, isso acontece todo mundo. Também já me foi buscar o Paulo. Conta, Bruno, como é que foi? Mas eu quero saber o seu maior perrengue. Foi em 2022, a minha primeira corrida do Nacional, foi Monsaraz, foi a primeira corrida. Sim. Estava a lutar pelo terceiro lugar e de repente fiquei sem gasolina. Estive duas horas no meio do mundo sem ninguém saber de mim. E passava duas horas então chegou lá um rapazinho à minha beira com um bocado de gasolina e foi quando eu pude ir embora. Não tinha telemóvel? Não. E quando cheguei ao Padau que já tinha quase toda a gente embora e eu estava quase sozinho. E estava lá, claro, nessa altura a minha esposa também estava lá e toda a gente preocupada, não é? E ninguém sabia de mim. Passava duas horas lá sozinho, no meio do mundo. Pois isso me lembrou uma história, então. A idade me permite ter muitas histórias na cabeça e isso que o Bruno falou me lembrou a história do Ronald Sante, esse personagem célebre que tem lá no Brasil. Pai do piloto Ronald Sante também, do Ronin, que foi campeão brasileiro. E é campeão, né? Ninguém perde um título de campeão, né? É campeão brasileiro. Foi em um ano específico. E estávamos, então, eu e o pai dele num enduro no interior de Minas Gerais. Era um enduro distante das nossas casas e eu fui no meu carro para essa prova. O Ronald foi no carro dele. Então, fomos juntos e voltaríamos juntos. A prova terminou. Eu terminei ali normalmente, entre os outros. E toda a gente, igual o Bruno acabou de falar aqui, toda a gente começou a ir embora e o carro do Ronald estava lá. E eu esperando o Ronald. Eu já tinha ido ao hotel, eu já tinha tomado banho. Estava pronto para ir embora. Eram umas nove horas da noite. Essa premiação aconteceu às cinco e meia. E foi ali que eu fui para falar para o organizador. Eu falei assim, olha, vocês não podem ir embora porque eu estou aqui esperando o meu amigo chegar. Então, vocês como organizadores, vocês também têm que esperar. Aí o organizador falou, olha, mas o último piloto já chegou. O nosso piloto da organização, que passa depois de todos, já chegou também. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Quando nisso vem a pé o Ronald, quase como aquela múmia do clipe do Michael Jackson, do Triller, vem o Ronald com o equipamento de trilha na rua a pé e que a moto dele, ele também enfiou em algum lugar que não conseguia fazer a moto funcionar. Resumo é que eram umas onze horas da noite e nós estávamos no meio da trilha para tirar a moto dele de lá. Eu acho que até agora o perrengue maior é o do Ronald Sante, maior do que o do Bruno, maior do que o meu, do Diego. Mas vou ver o seu comentário aí para ver qual é o perrengue mais... Você lembrou de mais algum, Diego? Não, não, não. Então, pronto. Vamos falar aqui agora como é que é, Bruno. Você nunca andou no Brasil, nem o Diego, não é? Nunca foram andar no Brasil. Como é que é a diferença de trilhas que a gente tem aqui, em Portugal, para o resto da Europa? Dos outros países que você conhece? É diferente, principalmente o terreno. Aqui na nossa zona, que é a zona Lagares, há o tipo de pedra, que é chamada a lousa, aquilo está no molhado, aquilo é impressionante, aquilo parece que tem óleo no chão. Lá fora, é sempre mais à base de terra, ou seja, a nível de tração é muito melhor do que cá. Tanto que os estrangeiros, quando vêm cá fazer a corrida esses alagares, eles deitam as mãos à cabeça, porque eles não percebem como é que aqui pode escorregar tanto. E depois nós temos, ou seja, o nosso grau de dificuldade, é assim, eu falo pelas corridas que eu fui. As corridas, eles lá são corridas muito mais rápidas, e tem, por norma, aquelas subidas enormes em terra, que tens que ficar debaixo de camota, já a chamar pela mãe, não é? Ela vai abarrar até lá em cima. Coisa que aqui não temos, aqui nesta zona que nós costumamos andar. E depois a dureza, ou seja, nessa nossa zona aqui tu és capaz de fazer 30 ou 40 quilómetros, sempre, sempre, pancada, pancada, pancada. Lá não, lá é mais, é mais single tracks, é mais fluida, a corrida é mais fluida. Por acaso, noto isso, só que eles estão indo lá, claro, enquanto faz aqui uma corrida de 40 quilómetros, lá faz uma corrida de 160. Sim, eu tive agora há pouco tempo na França, no campeonato francês, e também vão até à noite, aquela corrida especificamente só termina à noite, não é? Sim, todas elas acho que terminam à noite, aquela que fomos os dois, sem ela terminam à noite, começámos, eram duas da tarde, duas, e andámos até às sete, é isso, até às oito horas. É esta mesmo, a Castanharte, não é? Sim, é tipo de... Todas elas são... É o estilo francês do Rádio Enduro, é largar a corrida às duas horas da tarde e ir até o início da noite. Mas é que o Diego já teve a oportunidade de fazer uma corrida dessas lá, a convite da Sport Camps, a Sport Camps foi-lhe um convite para ir lá fazer uma corrida, e o Diego já teve a oportunidade de participar e ver o que é aquilo. E posso dizer, e ele se calhar é da mesma opinião que eu, quando começas a andar à noite, aquilo é assustador. Não é pela dificuldade, mas pelo perigo. Ou seja, tu és capaz de andar numa encosta, num carreirinho assim, e assim uma rabina, e tu andas ali de noite, ou seja, só vês 50 centímetros a assinar a tua volta, mais ou menos, e claro que tens a luz da moto para a frente, mas aqui à tua volta, vês ali 50 centímetros, e quando vires a luz que eu passei assim para baixo, só vês assim uma rabina enorme, aquilo dá medo. E o Diego foi lá também pode confirmar isso. Esse é um dos objetivos da gente ter esse programa, exatamente ao abrir essa curiosidade do que o Bruno está falando, do que o Diego está falando, e a gente traz as pessoas hoje com a internet para poderem buscar isso e virem para cá. Então se você, que é piloto, seja de fora de Portugal, que quer vir a andar de Portugal, ou seja de fora de Portugal, quer ir a andar nos outros países, você tem muita informação aqui. E a sua opinião, Diego, dessas provas? Sim, são boas as corridas, só encontro as corridas um bocadinho mais rápidas que nós aqui, são mais distribuídas, e descidas bastante perigosas. Mas o que mais me impressionou foi as corridas quando começaram a anoitecer, elas metem mesmo bastante medo naqueles bosques de alta dificuldade a descer e ver rabinas e pedras escurgazias em gancho. Acho que é bastante perigoso à noite. Sem dúvida, andar à noite é uma experiência difícil para todos. Eu imagino que você que anda de moto também já deve ter tido alguma, deve ter passado por alguma experiência curiosa à noite. Nós vamos falar aqui agora um pouquinho de produtos, né, essa conversa é bem dinâmica porque a gente tem um limite aqui também da sopa assim, essa que está do outro lado de lá. Então nós vamos falar aqui agora de produtos e uma parte do meu trabalho é trazer produtos do Brasil para serem utilizados aqui na Europa. Por óbvio, os produtos aqui na Europa são todos de muita, muita qualidade e tem sido uma surpresa boa ver a recepção das pessoas a esses produtos. Acho que o primeiro que eu vou destacar aqui está escondido aqui embaixo porque é muito grande, mas eu trouxe para o Bruno ver. Aliás, ele conhece muito bem isso. Olha aqui, essa é a câmera Lúcio, olha. Vou virar aqui, olha só, a câmera que já vem com duas travas na própria câmera. Vou virar aqui, opa, assim. A famosa câmera. Olha, Bruno, pega aí. Cuidado com o microfone. Você conhece isso aí, Bruno? Conheço bastante. Conheço bastante? Conta daí das suas experiências com a Lúcio Olhe. Ou seja, a primeira vez que usei isto, estava assim um bocadinho na dúvida, mas depois, quando comecei a perceber bem como ela funcionava, consegues entender o grau de tração que isto pode proporcionar. Depois tem estas dupla travas, muita gente chama o freio, pronto, ou seja, não precisas daquele freio que se mete no ar, o que traz de origem, com isto tu podes travar. E depois, o mal de muita gente que diz, ah, eu usei uma, mas aquilo durou um pouco de tempo. Ou seja, isto pode andar a baixa pressão, mas também não é para abusar, não é? Ou seja, é na minha maneira de ver cada pessoa, não é? Eu tenho a sua forma de andar e cada um tem o seu peso. O que eu acho melhor é cada um poder testar até onde consegue ir com a pressão. Ou seja, eu a primeira vez que andei com uma também fiquei assim quase ali. Depois, comprei um manómetro digital e consegui achar uma pressão, ou seja, uma pressão que te dá bastante tração e que quando passas naquelas zonas mais, ou seja, mais bicudas, não sintas o pneu a bater no ar. Eu posso dizer que eu consigo andar a 0,28 de pressão. Não há nenhuma moça que tu consiga andar com isso. Outro dia nós conversamos sobre esse assunto, e tem muito a ver com o peso também do piloto. O Bruno pesa quantos quilos? 70 quilos. 70 quilos. Então, é lógico que um piloto que pesa mais do que 70, ele vai ter que andar com mais pressão porque ele vai forçar mais a moto. Então, há muitos pilotos que falam mas furou a Luciola e eu estava com os mesmos 0,3. Mas se ele pesa muito mais ou tem a forma de tocar da pilotagem também. Tem muita gente que lança a roda traseira para bater na pedra. Tem gente que já não lança tanto, joga o corpo um pouco para frente. Então, tem a forma também de pilotagem, não é? Sim, e depois também como tu já viste e muita gente já deve ter visto os famosos vídeos que a dupla câmera dá, não é? É. Com o pneu careca. É impressionado porque isto ajuda-te a ter uma atração extra. Tu mesmo com um pneu liso consegues ter uma atração impressionada com isto que com um almoço por exemplo não consegues ter. E o conforto também acho que isto dá muito mais conforto do que um almoço. Dá e os pneus evoluíram muito e acaba que os pneus ajudam muito a Luciola hoje em dia porque eles são mais macios. Eles têm menos arame nas laterais, menos parte de aço e a borracha também dos pneus ficou muito mais macia. Então, com uma Luciola e um pneu macio a tração de hoje é muito maior do que há 10 anos atrás. E depois tens uma vantagem com a Luciola ou seja uma corrida do ar de enduro falo naquilo que tens experiência vais fazer um prólogo o prólogo é rápido com isto dá-lhe mais um bocadinho de dar e faz o prólogo consegues até mais velocidade quando vais para a corrida para a corrida principal tiras um bocadinho de dar e ficas à pressão para andares no ar de enduro e com a velocidade mais lenta e depois outra coisa um almoço nem sempre se adapta a todo tipo de pneus há um pneu particular que tem um diâmetro diferente e não é qualquer mousse que funciona e com isto claro com isto podes adaptar qualquer pneu a isto acho que isso também é uma boa vantagem Pronto, Bruno então é um piloto português dentre muitos que usam a Luciola obrigado Bruno pode deixar aí como eu também uso a Luciola é um produto que para muitas pessoas funcionam muito bem ela é feita no Brasil e as câmeras mousse especialmente na época só havia a Michelin chegava no Brasil custando muito 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 caro muito caro então não havia outra opção ou eram câmeras de ar finas que iam sempre as pessoas ficavam com o pneu furado com a câmera furada e sem pneu ou era uma mousse caríssima então o Hélio Lucioli que é o inventor da Lucioli ele que era um caminhoneiro resolveu desenvolver essa câmera mas isso é uma outra história que depois a gente conta ela não veio por conta do Hard Enduro agora eu vou pegar aqui o Diego que eu também trouxe um produto que eu sei que ele utiliza que são essas lentes aqui no Hard Enduro tudo são dicas viu pessoal a ideia é trazer produtos para que você perceba isso aqui é uma lente chama-se Air Screen está a ver aqui ela tem o corte aqui e o Diego vai explicar qual que é a vantagem desse tipo de lente Diego fala para a gente a vantagem desta lente é que como nós andamos com baixa velocidade na trialeira e a respiração torna-se mais forte ela tem uns uns clipzinhos para conseguirmos abrir e ter maior fluxo dentro do capacete para que a lente não invasie tão fácil pronto é um produto também que na época que não existia o Hard Enduro sequer existia então a importância de como que um segmento do esporte também faz desenvolver outros produtos beleza falamos um pouquinho de produtos Brasil Diego gostaria de correr lá no Brasil tem curiosidade não tem o que você pensa sim tem lá uma corrida que até me chamou praticamente mais a atenção o Baião Baião? não é como é que ela se chama é aquela que é baseada no Romaniacs ah o Barão Maníacs é isso ah sim o Barão Maníacs isso é na terra do Rigo Rico lá em Barão de Cocás essa corrida por acaso até me chamou bastante atenção pela inclinação e o tipo de terreno que acho que é mais parecido com o de cá você sabe o que acontece ali em Barão de Cocás é o seguinte ali foi uma terra que é perto de onde eu nasci mais ou menos 80 quilômetros de Belo Horizonte ou por aí e não existia Hard Enduro há 20 anos atrás então a federação local resolveu o treo clube Minas Gerais resolveu fazer um Enduro lá e dos 180 pilotos inscritos só dois terminaram a prova só dois dos 180 então ficou nunca mais ninguém quis andar ali porque as motos não eram preparadas até que dali surgiu esse grande piloto que é o Rigo Rico campeão brasileiro há muitos anos e não é à toa não é então pode escolher o bem pode se preparar para ir lá um dia é o Rigo você está vendo aí dá um jeito de convidar o nosso amigo Diego para andar aí porque a gente quer ouvir a opinião dele nos próximos programas pronto e você Bruno Brasil curiosidade sim eu gosto de novas experiências gostava gostava de lá sim tem algo como Diego tem alguma prova que você já ouviu falar não é que me convive e eu vou aprova então você aceita convite em qualquer lugar desde que seja fora daqui estou aberto a novas experiências maravilha essa é a vida de piloto é assim como é que vocês vou perguntar primeiro para o Diego depois eu passo para o Bruno como é que vocês viram o crescimento do Hard Enduro nos últimos cinco anos em Portugal e qual o caminho que vocês acham que nós estamos tomando em relação ao Hard Enduro para os próximos anos qual que é a sua opinião o Hard Enduro acho que está a ficar mais fácil de uma maneira geral por causa dos novos pneus que estão a surgir mas no modo geral cada vez a dificuldade é maior só que com os acessórios que nós temos acho que o Hard Enduro está a ficar mais fácil de se praticar ou seja o que me já tinha dito antes em 2005 fiz o meu primeiro XLH que é uma uma das famosas coisas do Hard Enduro em que havia zonas que tínhamos que ajudar um ao outro e muitas vezes de corda hoje em dia passo lá e nem me lembro daquilo ou seja houve muita evolução a nível de pneus suspensões como outros fatores como tens aqui em cima da mesa que evolui muito as motas e ajudam o próprio piloto ou seja torna-se o difícil torna-se mais fácil porque eu quando comecei a andar de mota como já disse e não havia estes produtos agora os pilotos dois em dia eu vejo pilotos dois em dia ou seja pilotos ou amigos ou pessoal como queramos chamar que pegam numa mota ou seja pegam na mota e vão porque pneus ajuda bastante porque eu tenho quase certeza que se lhe precisa outro pneu ele não sobe lá mas o pneu em si já ajuda muito o piloto e depois o conforto que temos hoje em dia com as suspensões que também é um fator muito importante nas motas a própria geometria das motocicletas mudou bastante o motor antes o pessoal queria aquelas motas de cross aquelas motas agressivas hoje em dia queremos motas suaves e claro e as suspensões também como já disse pneus isso tudo ajuda olha para falar em produtos estou com um aqui na mesa que esse eu sei que o Bruno usa eu falei você viu aqui o óculos a lente diferente a air screen que o Diego usa mas o Bruno usa um outro tipo de óculos com outro tipo de lente fica ligado olha ali como é que é isso os óculos air flow do meu amigo Michael que agradeço bastante a ele pela ajuda estes óculos tenho esta esponja aqui é muito é muito suave e confortável tem esta abertura aqui lateral ou seja nós podemos imagina que vai um piloto à tua frente tu podes fechar aqui e quando já estás sozinho podes abrir aqui e tens esta abertura mesmo tendo outro piloto à frente podes ter aqui que nunca tinha entrenado e depois à parte desta tem dois estágios tem um estágio que fica quase fechado e é muito fácil também depois para mudar a lente isto é uma lente que abre assim é fácil é muito rápido eu por acaso e depois tens várias cores sim tem uma gama de cores mais de 50 opções de cor para quem gosta de andar bonito é quer dizer que podes podes conduzir até com os boxers se quiser e é um produto também que foi pensado no rádio enduro lá nessa corrida que eu fui na França eram muitas pessoas utilizando isso e tudo que tem aqui pode ser substituído desde a fita esta parte aqui também pode ser substituída a lente aqui ele é feito em módulos são vários módulos pode até trocar a cor dele se você quiser podes conjugar o que tu quiseres podes pôr aqui outra fita de outra cor se vocês quiserem vão lá à página ver e eu quando vou por exemplo para uma corrida dessas a França de 8 horas eu faço uma corrida de óculos postos dá esse aqui já que nós estamos falando de produto você vai falar de outro que você também usa este produto aqui acho que é um é um ótimo produto porque evita já uma vez me aconteceu saltou uma corrente fora e ficou enrolada no pinhão e tive que tirar a escora fora ou seja não só com você acontece com muitas pessoas eu falo por exemplo normalmente quando a corrente se solta a gente não escuta quando ela solta a gente acelera aí que ela tranca ali no pinhão aí que a gente viu então tive que arranjar umas chaves tirar a escora fora isto no meio do monte tirar a escora fora para libertar a corrente que é o pior dos cenários e o que que faz esse daí esse aí a gente coloca atrás da cremalheira como diz aqui em Portugal e a coroa no Brasil ou da cremalheira isto quando a corrente sai fora este diâmetro daqui não deixa que a corrente enrola à frente ou seja a corrente pousa aqui em vez de ficar mais baixa e ter mais espaço para se enrolar no pinhão isto o que faz isto é diminuir esse espaço então a corrente fica pousada aqui e à frente já não já não tem espaço para para se enrolar no pinhão e teres que ficar no monte uma hora ou duas à espera e que alguém te traga umas chaves sim pronto está aí este é mais um produto que é feito no Brasil este é fabricado pela Race Pro Parts tem ele vermelho tem laranja tem preto vai de acordo com o objetivo da pessoa está aí um produto inteligente custa pouco e salva tempo principalmente tempo e claro economiza também evita um prejuízo pois a corrente também ela passa nas porcas ali que prendem a coroa acaba que marca o cubo também então por um produto bem barato eu não consigo entender porque todo mundo não tem isso ainda mas acho que já já todo mundo vai ter esse tipo de produto quero apresentar para vocês aqui os mais os mais observadores já viram aqui quem andou de moto comigo no Brasil lembra do Loro Mané aqui no Brasil tem o Loro José que trabalhou na Ana Maria Braga lá na TV Globo ganhou uma grana danada Loro José para não aparecer esse aqui é o Loro Mané esse aqui fez mais de acho que 5 ou 6 anos de Enduro comigo no Brasil campeonato brasileiro campeonato mineiro prendia ele na moto aqui pelas patinhas e está aqui até hoje ele ficou sequestrado durante 6 meses com a esposa do Sandro Hoffman do campeão brasileiro ficou lá na casa deles depois ela me devolveu e está aqui o Loro Mané veio para Portugal já tem cartão do cidadão já é devidamente português olha pessoal nós vamos caminhar para o final aqui do nosso papo passa muito rápido o Bruno quer mostrar ali um outro produto que ele usa faz favor Bruno mostra aí para a gente esse outro produto que dá tempo ainda também é uma tampa de embragais que é feito num material super resistente o que é que isto para mim também leva mais capacidade de óleo e também ajuda a arrefecer mais o motor porque normalmente nós o que é que fazemos fazíamos colocávamos uma tampa de plástico e aquilo o que é que faz aquilo o calor não deixa ser o calor daqui então com esta tampa não precisa-se ter aquela proteção de plástico e é super resistente eu já tenho uma já no qual ela não sei deve ter para aí 70 ou 80 horas mais ou menos e continua intacta nunca teve problema nenhum nem furar já tem lá alguma marca de alguma pancada mais mais forte ao andar no meio das pedras estamos sujeitos e é isso é mais ou menos isso que a função dela é também diminuir o calor a temperatura o aumento de óleo que é melhor e a resistência que isto tem que é feito no material que eu não sei dizer qual é a liga precisamente mas sei que é super resistente que eu já lhe dei algumas pancadas e ela está lá intacta isso é fabricado no Brasil também pela BMS Racing essas tampas de embreagem para KTM e também para Beta que é no caso do Bruno que ele anda de Beta e certamente é um material super resistente tem alguns segredos aí e praticamente indestrutivo a gente só não pode falar que é 100% porque pode chegar um artista algum dia e conseguir destruir isso daí é um produto feito no Brasil que também tem feito bastante sucesso aqui na Europa lá na França dois pilotos já usam essa tampa aí também é obrigado viu Bruno você ter lembrado desse produto para ele ficar aí e a gente poder mostrar a ideia é mostrar isso e o Bruno tocou num assunto muito importante que os pilotos no caso esses dois que estão do meu lado eles sempre falam isso e muitas vezes os amadores não percebem no hard enduro tem algo que é muito importante que é a troca de calor da moto com o ambiente isso no enduro não é tão perceptível no motocross não é tão perceptível porque tem a velocidade inserida mas no hard enduro são baixas as velocidades então o que acontece é que os pilotos estão cada vez mais optando ou por retirar as proteções ou por usar materiais que não precisem acessórios que não precisem das proteções um exemplo disso é o balão de escape ou escapamento como a gente diz no Brasil ou simplesmente o balão aqui que os pilotos estão começando a retirar aquelas proteções de fibra de carbono porque elas não deixam fazer a troca o mesmo vale para a ponteira e assim é mais uma informação para você que gosta do hard enduro você tem que deixar a sua moto trocar calor com o ambiente correto Diego sim sim a maior parte das pessoas usavam aquelas proteções sobretudo eu usava na KTM e ela ocupava a parte do motor completo e tinha um aquecimento muito maior do que sem esses plásticos de proteção consegue parece que respirar melhor a moto é a moto precisa trocar calor com o ambiente porque ela começa a ficar muito quente e o motor perde rendimento nunca usou proteções então assim fica essa boa dica para você que gosta do hard enduro ou se você tem percebe que a sua moto quando está ali no meio das trilhas mais hard ela está perdendo eficiência ou fazendo o barulho começa a mudar especialmente nos dois tempos que são mais sensíveis a isso então você vai minimizar a sua manutenção vai economizar dinheiro não vai ter algumas proteções mas usa acessórios de qualidade que é a melhor economia para você olha eu vou chegando aqui no final e todo podcast nosso a gente tem três homenagens eu faço uma homenagem a alguém em Portugal uma homenagem a alguém no Brasil e uma homenagem pessoal não é eu já fiz nesse primeiro programa o meu agradecimento a esposa a Michelle que é de todas as homenagens vamos dizer que é ao concur e aqui em Portugal quero dedicar esse programa e agradecer e mandar um grande abraço para o Antônio Pinto dono da JP esse é um guerreiro a gente vai ter um programa especial sobre ele com certeza porque o que ele faz aqui é incrível está com muito sucesso na JP PR7 tem conquistado aí muitos e muitos clientes por toda a Europa e no mundo então dedicar esse programa aqui para o Antônio Pinto esse grande amigo que eu tenho amigo colega de trilha já andou comigo no Brasil já andou comigo aqui em Portugal então é um amigo é boa gente é boa gente não é? o que você fala sobre o Antônio? é meu vizinho seu vizinho? sim ele se andaram uns anos com ele ao princípio ao princípio ele costumava ir andar connosco ali na zona do Lagarço depois não dá conta mais já está muito velhinho já não anda mais direito e eu gosto de brincar com ele desafiá-lo no Brasil quero mandar um agradecimento muito importante alguém que não está aqui agora mas que se estivesse estava na outra cadeira ali chorando de emoção que é o Amarildo Martins é o Playmobil é o apelido que eu dei para ele é o grande locutor do Brasil é um cara nota mil que eu conheço desde a época que ele fabricava os dorsais aqui em Portugal chama-se dorsais viu Amarildo? os numerais dos pilotos você fabricou tantos ali para a gente é hoje um grande locutor faz a locução de todos os principais eventos do Brasil e tem lá o seu podcast que é um grande sucesso e deu aqui muitas informações para que a gente chegasse a esse daqui hoje a gente ainda está muito longe de chegar no seu nível viu Amarildo? mas a gente chega lá então para quem não conhece vá lá procurar os podcasts do Amarildo são fenomenais e a minha homenagem pessoal de história de vida é para o Romeu Valadão esse grande piloto professor de todos nós no Enduro de Regularidade uma competição que só tem no Brasil você já ouviu falar? não o Enduro de Regularidade é uma corrida onde você tem que passar naquele certo ponto na hora que o organizador definiu na hora no minuto e no segundo tem que ser tudo certo tudo certo você tem uma média horária para você andar cada quilômetro cada piloto larga no seu tempo então normalmente de 30 em 30 segundos e você tem então um horário certo para passar em cada trecho se você passar 5 segundos depois você perde 5 pontos e assim vai mas se passar antecipado perde dobrado então passou 5 antes perde 10 e esse Enduro de Regularidade foi desenvolvido no Brasil só existe lá é uma competição especificamente brasileira e o Romeu Valadão era dos pouquíssimos pilotos que conseguia zerar uma prova inteira ele conseguia andar 8 horas sem falhar 1 segundo é e a gente está a falar de provas onde o ganhador perde 15 mil pontos e que moto ele usava o Romeu já usou de todas a última vez que eu andei com ele era uma Suzuki RMX 2,5 é impressionante as motos que eles usam lá sim mas andou de Agrale de DT andou de tudo né Romeu participa aí com a gente nos comentários mas andou de todos os tipos de moto foi patrocinado pelas principais equipas da época então fica aí para ele a minha homenagem eu vou pedir para o Bruno passar então as suas redes sociais onde o pessoal pode te seguir te encontrar quem acompanhou esse vídeo é belliveira83 ou brunooliveira isso no Instagram no Instagram sim no Instagram está sempre que você posta ali os seus vídeos com o pneu sem gomo nenhum e luciolas sim eu posto muitas vezes sempre que posso vou lá fazer um postozinho e identifica sempre a luciola só podia fazer aquilo graças a luciola se for com um muço assim já não dá que legal obrigado então você acompanhou aí é b.oliveira certo? b.oliveira83 isso b.oliveira83 né Diego como é que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais? Diego Rodrigues o Diego 4614 que é mais rápido Diego 4614 no Instagram também sim no Instagram sim e no Facebook Diego Rodrigues eu estou vendo o Helder ali na edição do podcast aqui ele já está seguindo vocês ali agora ele está justamente estou vendo ali que ele está procurando já e seguindo eu quero agradecer aqui ao pessoal do Synergy Studios o Helder que é nota mil a Inês que tiveram com a gente aí e para você que quiser participar dos próximos esse primeiro não tinha como fazer isso mas para os próximos podcasts já é possível você participar manda o seu e-mail para o jecajoia arroba gmail.com se você está no Brasil ou jecajoia arroba gmail.com se você está aqui em Portugal é na verdade o mesmo endereço só que em duas línguas diferentes ou em mineireza se você quiser manda um e-mail para aquele trem que tarde gmail jecajoia arroba gmail.com tá bom e chega para nós do mesmo jeito tá bom isso aí é o mesmo lugar é logo ali de mineiro sabe é isso quero agradecer a vocês esse foi o primeiro a gente vai trazer outros você que já gostou desse programa indica para os seus amigos porque virão outros nós vamos trazer também vocês dois espero que vocês voltem nos próximos com mais histórias e tens que salientar diga para seguir a tua página ah pronto ok tem o nosso trabalho aqui da yellow rules deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui tá ali ó ficou aqui durante o programa inteiro tá ali belezinha ok yellow rules é a nossa importadora e distribuidora de produtos aqui em Portugal agradeço a todos vocês que são nossos clientes todas as lojas que apoiam o nosso trabalho que entendem que a gente traz produtos de qualidade para ajudar o desenvolvimento do esporte o objetivo desse podcast é agradecer a todos vocês portugueses que me receberam de braços abertos aqui e hoje a gente se considera uma família encontro com o Bruno diversas vezes com o Diego diversas vezes então a gente se encontra ao longo do ano então de uma forma bem suave a gente consegue agradecer e fazer o mercado português ficar mais dinâmico e mostrar sua força em relação a todo o mercado na Europa aqui em Portugal a gente anda de moto e anda muito bem valeu Bruno obrigado cara valeu obrigado a ti Diego obrigado cara fica ligado até o próximo programa valeu